Substituição, o time do Atlético Paranaense. Trabalho de bola ali, adiantou demais o Vitor Bueno, recupera o Colorado. Se apresenta Luiz Adriano. Recomeça de primeira busca, os ajeitou bem, chega ali por dentro o Matheus Dias na tentativa. Boa bola roubada pelo Gabriel, lá pelo lado esquerdo, chega o Internacional. Boa bola de Dalbert, fez a finta, Dalbert! O foguete passou a linha de fundo! Um foguete, uma palada! Uma pancada de perna esquerda! Nossa senhora!